Olá, sou a professora Larissa Almeida, ministro do curso de RPG reposturar-se desde 1994. Sou especialista em RPG e osteopatia pela Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais. No curso de RPG reposturar-se, você aprende a corrigir especificamente em posturas em carga os quatro tipos de desequilíbrios do joelho, o válido cultural, o válido cultural e o válido estrutural, além de todos os desequilíbrios do corpo, evitando sintomas e desgastes. Quando o paciente apresenta um válido cultural, fazemos a correção dos parâmetros. Flexão, rotação interna é corrigida em rotação externa e a adução é corrigida em adução, com colocação de caça. Após essa correção, podemos proceder à evolução da postura escolhida em carga. Eu vou estar ministrando aqui na sede da Ebon o curso de RPG reposturar-se, no qual você poderá aprender essas técnicas de correção do joelho e muito mais. Para maiores informações, acesse nosso site ou o telefone abaixo. Aguardo todos vocês!